ó pessoal agora a gente tá indo lá numa planta que é a planta da amendoeira é que a gente conhece também como um coração de negro é uma planta que tá nascendo aqui agora no sítio através dos mocegos os mocegos estão trazendo frutos é uma planta que por décadas nunca nasceu aqui no sítio e agora tá começando a nascer aqui em cima nós temos uma jaqueira essa jaqueira ela ela produz muito essa é a jaca mantiga e eu vou tá mostrando a vocês agora a coisa que eu tô falando essa daqui ó ó é uma planta tá nascendo aqui agora pessoal quando eu venho aqui cuidar dela eu já pude perceber ó e depois eu vou ter que vir com a faga tá cuidando dela ó a rama já da trepadeira já a gente tá trazendo o lado dela ó isso aqui pessoal acaba com a planta eu sempre sempre que eu posso fazer isso aqui ó eu venho aqui só tá ajudando essa planta aqui ó ó terei aqui ó ó terei esse aqui e o fruto é muito bom pessoal tô fazendo isso aqui porque o fruto é muito bom existe duas variedades do fruto dessa planta aqui ó tanto amarelo é vermelho e roxo já vem de três no caso de variedade você conhece curto compartilha tamo junto